Fala galera, professor Edu Lopes, o boladão, mais uma vez na aula, na área, para mais uma aula de física. Hoje vamos falar dentro de dinâmica de forças particulares, ou também aplicações das leis de Newton. Galera, então aqui nesse assunto vai aparecer algumas forças, ao qual nós temos que nos familiarizar, nós temos que entender melhor que elas estão presentes no nosso cotidiano, isso que vai fazer com que fique mais claro, mais evidente tal assunto aí. Então a primeira força que nós vamos analisar é a famosa força peso, também conhecida como força gravitacional, que a força peso, se nós observarmos, se nós abandonarmos o objeto próximo à superfície da Terra, você já deve ter percebido que esse objeto cai, e eu ainda te digo mais, que ele cai e cai para baixo. A pergunta é por que esse objeto cai e ainda cai para baixo? A resposta está na ação da Terra sobre tais objetos, a ação da Terra sobre nós. O que acontece? Que a Terra aplica uma força nesses corpos, nesses objetos, e essa força vai ter uma direção, um sentido e um módulo. Beleza? E essa orientação, dessa força que a Terra aplica sobre nós, vai ter esta representação aí. Então a Terra acaba atraindo todos os corpos que estão próximos à sua superfície para o seu centro. Daí o fato desses corpos caírem em direção ao seu centro, terem essa orientação aí. Então não importa o ponto de onde o corpo esteja próximo à superfície, essa força sempre vai agir orientada para o centro da Terra. Beleza? Então é uma força que age à distância, é uma força que nós chamamos de força de campo, que ela está orientada sempre para o centro da Terra. Beleza? Então a força peso nós podemos analisar, nós podemos conceituar, sendo a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. É a força que está te deixando agora, neste exato momento, colado no chão. É a força que está te deixando neste exato momento grudado no chão. É a força que tirou da tua vida o teu sonho de voar. Se tu tinhas o sonho de voar, tira o seu cavalinho da chuva, porque a força peso não vai deixar. Ah, pessoal, mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então tente, te joga do telhado da tua casa, tu vai ver se tu vai voar ou tu vai cair. Eu acho provável que tu caia, pela ação da força peso. A força peso vai te puxar para baixo. A força peso vai te acabar te trazendo de volta para a realidade. Vai tirar esse teu sonho de voar. Beleza, galera? Então, senhoras e senhores, temos que analisar o seguinte. Que a força peso, ela tem uma direção que nós chamamos de direção radial. Que seria isso? É a direção do raio da Terra. A direção radial. O sentido dela, como já citei agora há pouco, o sentido dela é para o centro da Terra. Ela aponta para o centro da Terra. Se nós analisarmos de fora, um referencial fora da Terra, nós vamos analisar, nós analisamos desse referencial, a gente vai perceber que a força peso aponta para o centro da Terra. Agora, se nós analisarmos da própria Terra em si, você vai perceber que ela age na vertical e para baixo. Beleza? E o módulo dela, como nós calculamos a magnitude, como nós calculamos a intensidade, o módulo da força peso é o produto da massa do corpo pela gravidade, a aceleração da gravidade. Podemos deduzir esta equação pela segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Toda força aplicada a uma massa produz nessa massa uma aceleração. Assunto da aula passada. Então, a força peso aplicada na massa do corpo produz uma aceleração. E esta aceleração é o que nós chamamos de aceleração da gravidade. Está aí, o produto do peso é massa vezes a gravidade. Se adotarmos a gravidade próxima à superfície da Terra, 10 m por segundo ao quadrado, 10 m por segundo ao quadrado, se quiseres calcular o teu peso, a intensidade, a força com que a Terra te atrai, é só você pegar a sua massa e multiplicar com a aceleração da gravidade, que vale 10. Então, se uma pessoa tem 50 kg de massa, se nós formos calcular o peso dessa pessoa, então, pega 50 kg, que é a sua massa, e multiplica pela gravidade da Terra, 10. Então, vai ficar 50 vezes 10. Então, a força peso desse camarada é de 500 N. Então, a força com que a Terra atrai esse camarada é de 500 N. Então, porventura, se alguém for carregar essa pessoa, a força que tem que ser aplicada nela tem que ser no mínimo, no mínimo, igual ao seu peso de 500 N. Se o camarada aplicar uma força menor que 500 N, ele não vai conseguir carregar essa pessoa aí. Então, ele tem que aplicar uma força no mínimo, igual a quem é o seu próprio peso, para conseguir carregá-la. Beleza? Então, está aí o conceito da força peso. É a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Vale ressaltar que essa força age próxima à superfície da Terra e vai também em órbita da Terra. Os satélites em órbita da Terra ficam submetidos à ação da força peso, a ação dessa força com que a Terra o atrai. É o que ele mantém nessa órbita próximo à Terra. Beleza? Tranquilo? Suave? Galera, temos que entender a relação entre peso e gravidade. Bem, o que acontece? A gravidade depende da localidade. Então, para locais diferentes, vamos ter gravidade. Diferente. Então, uma aplicação aqui é eu comparar a gravidade na Terra, que equivale a 10 metros por segundo ao quadrado, com a gravidade na Lua, que equivale a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se o mesmo corpo, como seja com a mesma massa, for abandonada próximo à superfície da Terra, esse mesmo corpo for abandonada próximo à superfície da Lua, a gente vai perceber que essas forças serão diferentes. A força com que a Terra atrai esse corpo vai ser mais intensa que a força com que a Lua atrai esse corpo. Haja vista que a gravidade da Terra é maior do que a da Lua. Se nós percebermos, dá para nós percebermos no próprio valor da gravidade da Terra e da Lua. Então, se eu abandonar esse corpo com uma massa M próxima à gravidade da Terra, a sua queda vai ser mais acelerada. Agora, se eu abandonar esse mesmo corpo com uma massa M próximo à superfície da Lua, a sua queda vai ser menos acelerada. A força com que a Lua atrai os corpos para o seu centro é bem menor. Daí, da sensação de leveza, aqueles astronautas que já pisaram na Lua, dá para perceber que eles ficam flutuando, têm essa sensação de flutuabilidade, porque a gravidade é muito pequena lá. O peso também vai ser pequeno. A Lua atrai com uma força pouco intensa. Beleza? Então, perceba que a peso é diretamente proporcional com a gravidade do local. Onde a gravidade é maior, o peso desse corpo será mais intenso. Beleza? Tranquilo? Um outro detalhe é a relação entre peso e massa. Não esqueça que peso e massa são diferentes. Talvez seja difícil você encontrar em Belém uma farmácia, mas quando você encontra, você sobe na balança e diz que vai te pesar. Está equivocado, está errado. Porque quando você sobe na balança, você não está se pesando. A leitura da balança é dada em quilograma. Quilograma é unidade de massa. Você está verificando a sua massa e não o seu peso. Se você quiser o seu peso, você pega essa massa na leitura da balança e multiplica por 10, que é a gravidade na Terra. Beleza? Então, peso e massa são grandezas diferentes. Massa é a quantidade de matéria que tem no nosso corpo. Peso é a força com que a Terra nos atrai. Beleza? Massa é propriedade do corpo. Então, não interessa onde você esteja. A tua massa é constante. O peso, não. O peso depende da gravidade. E se você vai para um local onde a gravidade muda, o teu peso vai mudar também. Beleza? Não esqueça disso. E um detalhe importantíssimo aqui, queridos, é relacionar a força peso com a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Galera, imagine que esse corpo próximo ao superfície da Terra, nós acabamos de aprender que vai ser atraído pela Terra graças à força peso. Mas nós aprendemos na terceira lei de Newton que toda ação corresponde a uma reação. Então, se a Terra aplica uma força nesse corpo, essa força vai ser a ação. E quem vai ser a reação? Se a ação é a força com que a Terra aplica no corpo, a reação é a força que o corpo aplica na Terra. Então, senhoras e senhores, no exato momento em que a Terra nos atrai, nós também atraímos a Terra. Porque massa atrai massa. Foi o que desvendou Isaac Newton. Então, se essa força com que a Terra nos atrai é a ação, então nós também atraímos a Terra. Então vai ser a reação. Ah, pessoal, mas fica muito perceptível a Terra nos atrair. Lógico, por função da massa. A nossa massa é muito menor. Por isso que é muito mais perceptível a Terra nos atrair do que nós atraímos a Terra. Beleza? Tranquilo. Mas esse par constitui forças de ação e reação. Beleza. Safo. A próxima grandeza que nós vamos analisar é a força elástica. A força elástica é a força presente em corpos elásticos. Quando estes são deformados, quando estes são comprimidos ou quando estes são alongados. Se você pegar uma mola, como exemplo, se você esticar essa mola, você aplica uma força na mola. Ação. Mas a mola aplica uma força em nossas mãos, que é a reação, que é a força elástica, também conhecida como Lady Hook. Bem, você já deve ter percebido que quanto mais você for esticar uma mola, mais você for esticar uma mola, vai ficando cada vez mais difícil esticá-la. Por quê? Porque essa força que a mola imprime na gente, na nossa mão, nesse caso aí, ela é diretamente proporcional a esta elongação X. Quanto maior for o valor de X, quanto maior for esta elongação, quanto maior for esta deformação, mais intensa a força elástica vai ficando. Então, a força elástica é diretamente proporcional com a elongação X da mola. Outro detalhe é que molas diferentes vão aplicar forças elásticas diferentes. Então, se nós temos molas feitas de materiais diferentes, formatos diferentes, nós vamos ter força elástica diferente. E relacionado a essa matéria, a esse formato, ao material que a mola é feita, nós temos uma grandeza chamada de constante elástica, representada pela letra K. Então, a constante elástica e a elongação X entram na fórmula da força elástica. Daí, vos apresento a força elástica sendo a constante elástica vezes a elongação X. É o produto KX, K é a constante elástica, é uma propriedade do material que a mola é feita, é uma propriedade do formato da mola. Beleza? Se comparar, por exemplo, a mola do teu caderno com a mola do amortecedor do teu carro, são molas feitas de formatos e materiais diferentes. Com certeza, a mola do amortecedor do teu carro é mais resistente, aplica uma força elástica maior. Então, é maior a sua constante elástica. Beleza? O X é o quanto essa mola vai ser deformada, o quanto ela vai ser esticada. Quanto mais você esticar, maior vai ser a elongação, maior será a força elástica produzida pela mola. Então, força elástica e elongação são diretamente proporcionais. Beleza? A unidade da constante elástica, pessoal, é newton por metro. Logo, essa elongação também tem que estar em metro. Pode vir muitas questões, essa unidade é newton por centímetro e a elongação X fica em centímetro. Beleza? Tranquilo? É o que acontece, por exemplo, se tu tem uma cama de mola, quando tu te deita, tu deforma a mola da tua cama, tu fica suscetível a uma força elástica dessas molas. Tem aqui uns tênis que tem os amortecedores feitos com determinadas molas. Então, quando você usa o tênis, pisa no solo, essa mola aplica uma força elástica sobre seus pés e assim por diante nós temos tais exemplos. Beleza? Tranquilo? Suave? Próxima força é a tração ou tensão, que é a força presente em cordas, fios, correntes, cabos, quando estes são totalmente esticados. Quando você puxa algum objeto com o auxílio de uma corda, com uma corrente, de um fio, aparece nesses objetos aí essa força que nós chamamos de tração ou tensão. Que nós podemos analisar as suas intensidades através de determinadas situações. Por exemplo, nesse caso aí, esta cenoura está sustentada por um fio. Caso esse fio não existisse, não teria como essa cenoura ficar equilibrada, ela ia cair pela ação da força peso. Mas lembra que nós falamos na aula passada que para que haja equilíbrio, é necessário que tenha no mínimo, no mínimo, duas forças de mesma intensidade e sentidos opostos. Então, nesse caso, e para essa cenoura estar em equilíbrio, o peso dela age para baixo e o fio ao qual ela está amarrada aplica uma força para cima. E essa força para cima é o que nós chamamos de tração ou tensão. Para que a cenoura fique em equilíbrio, neste caso aí, se nós analisarmos pela segunda lei de Newton, segunda lei de Newton, essa cenoura está em repouso. Ou, se um corpo estiver com o auxílio de um fio subido e descendo em movimento uniforme, com velocidade constante, a resultante das forças que agem nesse corpo é zero. Ou seja, está em equilíbrio. Esse corpo vai estar em equilíbrio. E aí, se nós observarmos na aula passada as situações para a força resultante, você percebe que a tração e o peso têm sentidos opostos. Forças em sentidos opostos, eu subtraio essas forças para nos dar a resultante das mesmas. Jogando o peso da negativa para o outro lado positivo, então, nesse caso, essas forças têm que ser iguais, pessoal. A tração que o fio exerce sobre a cenoura tem que ser igual ao peso da cenoura, obrigatoriamente. Por quê, pessoal? Porque se a tração fosse maior, esta cenoura estaria subindo. Alguém estaria puxando o fio e a cenoura estaria subindo. Se o peso da cenoura fosse maior e arrebentar o fio, então, esse corpo iria cair. Mas para a cenoura estar em equilíbrio, então, é necessário que essas duas forças tenham a mesma intensidade. É necessário que elas tenham sentidos opostos. Então, se a questão falar que um corpo está sendo suspenso por um fio, ou se algum corpo está sendo puxado, ou descendo com o auxílio de um fio em movimento uniforme, com velocidade constante, saiba que a força do fio, a tração, sempre vai ser igual ao peso do corpo. Uma outra análise é essa aqui. Digamos, com o auxílio de uma polia, eu consiga puxar esse corpo. Eu consiga aplicar uma força nesse fio e fazer com que esse corpo suba. E aí, a subida dele, digamos que seja acelerada. Beleza? E vai subir de maneira acelerada. E a questão me pede quanto é a tração no fio que fez com que esse peso subisse aceleradamente. A força que eu aplico na extremidade do fio é a mesma em todos os pontos da corda. Ou seja, é a tração. Beleza? Em todos os pontos da corda, a tração é constante. Por isso que nós chamamos de fio ideal. Então, se eu aplico uma força na extremidade dessa corda para puxá-la, essa força é igual em todos os pontos da corda. Então, como ele subiu aceleradamente, eu já não posso dizer que a tração é igual ao peso. Por quê? Porque a tração, graças a ela, fez com que esse corpo obtivesse uma aceleração. E aí, vamos ter que analisar, senhoras e senhores, mais uma vez, pela segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Fórmula da Francisquinha. Francisquinha, meu amor! Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí, se observar no corpo, temos que analisar as forças que agem no corpo. Nesse corpo aí, nesse cubo, tu tens o peso dele para baixo e a tração para cima. Então, nesse corpo, tu tens duas forças em sentidos opostos. Quando nós temos forças em sentidos opostos, como é que nós calculamos a resultante dessas forças? Pela subtração das forças. Então, vai ficar a tração menos o peso no lugar da força resultante. Por quê? Por quê? Porque no corpo agem duas forças em sentidos opostos. A resultante dessas forças é a sua subtração. Beleza? O peso dá negativo, jogo para o outro lado positivo. Lembrando que eu quero calcular essa tração. Como é que eu faço para calcular essa tração? Qual é a fórmula do peso que nós vimos agora? Massa vezes a gravidade. Então, no lugar do peso, substituo pelo seu valor. Massa vezes a gravidade. Aí, por formalismo matemático, eu vou colocar a massa em evidência, já que se apresenta nos dois termos. E assim eu calculo a tração nesse caso aí. Quando o corpo é puxado para cima de maneira acelerada, a tração vai ser igual à massa vezes a soma das acelerações do corpo com a da gravidade. Beleza? Tranquilo? Suave? Só besteira. Próxima força aqui. Temos que ter em mente força normal, senhoras e senhores. Primeiro passo, quero que tu entendas que a força normal é uma força de contato. É uma força de contato. Só vai existir quando o corpo está em contato com uma superfície. Quando o corpo é comprimido com uma superfície. Então, o peso desse corpo aí faz com que ele fique comprimido com a superfície. A superfície reage aplicando uma força nesse corpo, que é a força normal. Essa força normal, ela tem uma característica, senhoras e senhores. Ela é sempre perpendicular à superfície. Ela sempre se apresenta de maneira perpendicular à superfície. Beleza? Ou seja, a normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Tudo certo? Beleza? Então, primeiro ponto. A força normal é uma força de contato que as superfícies aplicam sobre os corpos. E qual a orientação dela? Sempre é perpendicular à superfície. Entre ela e a superfície existe um ângulo de 90 graus. Então, se nós observarmos nesse caso aí, como age a força normal em cada ponto aqui? Ela sempre tem que ser perpendicular à superfície. Então, no primeiro caso, ela vai estar apontando para cima, porque nesse ponto onde o carro se encontra, ela vai, para formar um ângulo de 90 graus com a superfície, ela tem que ter essa orientação aí. Então, ela tem que estar na vertical para cima. Agora, se esse carro começar a fazer um looping, nesta segunda posição que nós vamos ter aqui, onde tem que estar orientada a força normal para que ela forme um ângulo de 90 graus com a superfície? Só pode estar na horizontal e para a esquerda. A força que a superfície aplica no carro. E aí, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. No ponto mais alto da superfície aí, no caso aí, onde tem que estar orientada a força normal para que ela seja aplicada pela superfície no corpo e para que ela forme um ângulo de 90 graus com a superfície? Só tem um jeito. Ela tem que estar para baixo. Beleza. E por último, nesta outra situação aí, onde tem que estar apontando a força normal para que a superfície aplique a força no carro e ela forme um ângulo de 90 graus com a superfície? Ela só pode estar na horizontal e para a direita. Então, entenda que a orientação da força normal é sempre perpendicular à superfície. Beleza? Tranquilo. E aí, duas situações que nós vamos ter quanto ao plano horizontal e ao plano inclinado. No plano horizontal, a força, se eu for calcular quanto vale a força normal, senhoras e senhores, esse corpo está apoiado aí. Na vertical, ele não tem movimento, ele está em equilíbrio. Para ele estar em equilíbrio, lembra que eu te falei, é necessário que haja duas forças sobre esse corpo com a mesma intensidade em sentidos opostos. E quais são as forças que haja nesse corpo? Esse corpo está apoiado sobre uma superfície, a superfície aplica uma força sobre ele, que é a força normal. Mas esse corpo também tem um peso. E é o peso dele para baixo, que a Terra o atrai. Então, numa superfície, num plano horizontal, a força normal sempre será igual à força peso. A força normal sempre será igual à força peso. Não esqueça disso de maneira alguma, beleza? Que nós vamos precisar muito, principalmente quando falamos em força de atrito. Então, num plano horizontal, a força que a superfície aplica no corpo é sempre igual à força com que a Terra nos atrai, ou seja, é igual à força peso. Se você está sentado agora, você está em equilíbrio por causa disso. A Terra te atrai para baixo, só que, por exemplo, o assento da cadeira, o assento do sofá, quando você está sentado, aplica uma força em você para cima, que é a força normal. Para você estar em equilíbrio, essas forças têm que ser iguais. Porque se o seu peso for maior que a força normal, você vai quebrar a cadeira, você vai cair, você perde o equilíbrio. Beleza? Já num plano inclinado, a força normal vai depender do ângulo de inclinação desse plano. Óbvio que se você for aumentando esse ângulo de inclinação, se você for aumentando esse ângulo de inclinação, a tendência é desse corpo cair e deslizar. Beleza? Porque você vai estar diminuindo a força normal. Você vai estar diminuindo o contato. Então, a força normal vai ser igual ao peso vezes o cosseno deste ângulo. Estou num plano inclinado. A força normal é o peso do corpo vezes o cosseno do ângulo. Se eu aumento este ângulo, eu vou estar diminuindo o cosseno dele. Então, vou estar diminuindo a força normal. Vai estar diminuindo o contato entre o corpo e a superfície. Por isso que o corpo tende a deslizar. Beleza, galera? Tranquilo. Essa foi a nossa aula de hoje. Até nosso próximo encontro. Até lá. Viverei de saudades.